Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, sexta-feira, é vídeo de dica de manobra porém, hoje, nessa sexta-feira, eu vou estar dando início a um novo projeto de dica de manobra aqui no canal eu vou estar passando para vocês a base da patinação e qual que é a ideia desses vídeos? é que vocês indiquem para as pessoas e falam olha, patinar é fácil, patinar é legal vamos lá, vamos aprender junto vem com a gente, tanto faz a tua categoria, slalom, street o que você gostar de fazer, não importa o importante é você estar com patinhos no pé então, essa série vai se chamar Princípios Básicos da Patinação e você, striteiro, que acha que ah, mas eu já patino há uns 3, 4 anos e já dou alguns grinds, não preciso disso então, eu acho que você pode assistir e tirar muita lição desses Princípios Básicos da Patinação e dentro de todos esses Princípios Básicos da Patinação nós vamos ter como patinar como fazer curva como frear e como andar de costas lembrando que eu vou explicar cada quesito em um vídeo esse vídeo vai ser o Princípio Básico apenas da patinação no outro vídeo como fazer curva no outro vídeo como andar de costas e por aí afora e vou tentar explicar para vocês várias maneiras para vocês aprenderem os Princípios Básicos da Patinação uma coisa que é importantíssima eu falar aqui para vocês é usem equipamento de segurança completo o principal que não tem como você tem que usar é o capacete o capacete é o mais importante aí você fala poxa Zamba, vocês sem equipamento dando exemplo que mau exemplo, hein cara não agora eu vou explicar para vocês o que acontece com equipamento de segurança o equipamento de segurança ele é comprovado assim, para você entender o que ele é comprovado tem um cara iniciante aqui do meu lado eu tenho outro cara iniciante desse meu outro lado o cara que está desse meu lado aqui que tem equipamento de segurança ele evolui muito mais rápido do que o cara que não tem equipamento de segurança e não é só a questão de nossa, o equipamento deixa o cara mais corajoso não é essa a questão a questão é que esse cara aqui ele vai cometer falhas ele vai errar uma manobra vai bater o joelho ele está de joelheira já esse cara aqui que é no mesmo nível dele vai cometer falhas vai bater o joelho e vai estar sem joelheira e vai se machucar o que vai acontecer? ele vai ficar no mínimo no mínimo 20 dias sem poder andar de patins esse aqui já tem 20 dias a mais de patinação evoluindo então entende uma coisa não só para a sua proteção e para a sua segurança o capacete é imprescindível para a sua segurança mas entender que o cara que usa o iniciante que usa equipamento de segurança ele evolui mais rápido e claro pela confiança e por não ter lesões eu mesmo patino há mais de 22 anos e usei equipamento mais ou menos uns 10 anos demorei muito fui tirando uma coisa ou outra até chegar ao ponto de usar apenas capacete e caneleira então vamos lá você foi convidado por alguém aqui do canal assistir esses vídeos e você nunca colocou um patins no pé você sentou calçou o teu patins no pé e aí o principal de tudo é a primeira hora que você levanta e fala assim eu tenho o mínimo de equilíbrio então você vai ficar de joelhos você vai ficar de joelhos estou com patins no pé e vai colocar e vai levantar esse pé e pôr a mão direita no seu joelho direito você vai levantar de uma vez e ficar de pé e o que você tem que fazer para já aprender a postura da patinação que são joelhos flexionados de peito para frente a sua mão esquerda vai direto para o seu joelho esquerdo olha vou levantar rápido pronto ah o meu patinho está andando o seu patinho está andando não tira a mão do joelho meu patinho está andando aqui deixa a posição do pé assim do balé denis plié estou brincando que isso não é plié mas deixa a posição ver no teu pé olha aí você está com os pés travados pode tirar a mão do joelho e levantar eu estou seguro está tudo bem comigo então você entendeu como você vai sentir isso uma das outras formas que você pode fazer antes dessa dessa sensação de levantar a primeira vez com patins é você calçar o patins e o equipamento e andar pela grama e você fazer todo esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês aqui no chão na grama porque a grama a rodinha não vai rodar e o seu cérebro vai se acostumar com isso então isso é uma dica tudo isso que eu estou fazendo num chão de concreto você pode fazer num gramado pode te passar mais confiança mas vamos seguir que você não tem gramado e que você só tem concreto então vamos recapitular você estava sentado no chão você pôs o patins seguro levanta um pé mão no joelho levanta outro rápido no joelho o patins está se mexendo zamba V position V position você fica livre de tudo está tranquilo você está salvo e aí você fala como vamos começar a patinar cara você já viu quando o mergulhador sai do mar que ele ainda está com o pé de pato ele fica você volta para a postura mão no joelho ele fica assim não fica porque o pato bate um no outro ele fica batendo o pé assim certo comece isso levemente com as mãos no joelho ou se você optar com as mãos aonde te dê equilíbrio mais embaixo na altura do teu joelho olha vamos lá igual o mergulhador saindo do mar bate aí no pé ó estou começando a deslizar ó ainda não sei frear vou aprender ó igual o mergulhador saindo do mar não sei frear deixa o patins parar mão no joelho V position muito bem e aí o que que você tem que entender o que é a patinação e por que você começa como se você tivesse um pé de pato e saindo do mar a patinação o que que ela é é um pé empurra o outro ó vou fazer de frente para vocês olha só ó eu falei mão no joelho vai bater na perna você vai evoluir para que ó já descobri meu espaço meu equilíbrio com os braços abertos você tem mais equilíbrio ó tá pé de pato é um pé empurra o outro isso é patinação um pé empurra o outro isso é patinar deslizar ainda não sei parar mão no joelho espero o patins parar tá tô aqui tô aqui meu equilíbrio então vamos lá pé de pato você começa assim e aí você começa a evoluir a deslizar um pé empurra o outro opa mão no joelho por que nunca levantar a postura e no começo cara nos três primeiros rolês isso aqui vai doer demais porque você tem que pensar assim você tá aqui patinando de pé de pé de pato tô patinando de pé de pato se eu me desequilibrar olha a altura que eu tô eu caio eu tô muito alto agora imagina tô de pé de pato tô de pé de pato e tô joelho flexionado peito pra frente primeiro que por si só você não se desequilibra com essa postura mas aí você vai você vai e perde um pouco de equilíbrio cara olha a altura que você tá do chão olha é nada o tombo é nada então joelho flexionado peito pra frente em toda aprendizagem da simples patinação comece a evoluir isso você vai começar a patinar com mais fluidez o pé de pato muito mais fluidez e aí sempre buscando o seu equilíbrio com o teu braço e empurra direito empurra esquerdo direito empurra esquerdo esquerdo empurra direito direito empurra esquerdo esquerdo empurra direito direito empurra esquerdo esquerdo empurra direito e aí nesse vídeo você entende um pouco como você vai iniciar na patinação olha eu não levantei em nenhum tempo minhas costas já está doendo e eu patino há muito tempo é assim que vai ter que ser é muito perigoso nesse princípio você ficar patinando esticado falar não eu patino esticado é é muito perigoso mesmo então é isso você seja muito bem-vindo no canal você que foi indicado para começar a patinar por alguém alguém falou veja essa essa série de vídeos do Zamba de princípios básicos lembrando que essa é uma forma com que eu ensino existem N professores de patinação eles ensinam de outras formas cada um tem seu jeito essa é minha maneira ela não é a melhor e nem a mais correta é só a forma com que eu ensino e é isso galera essa foi uma das formas básicas que você tem para iniciar na patinação e patinar é muito muito fácil não tem idade e todo mundo consegue é isso e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal e lembrando que o próximo vídeo dos princípios básicos da patinação vai ser formas de frear até lá